Música A dieta do HCG, é baseada em um cardápio com baixíssimas calorias, e no uso diário do HRMO acento circunflexo ANI ou agonadotrofina coriônica humana, HCG, que é o hemiormônio produzido naturalmente pela placenta durante a gestação. Música Nesta dieta, o uso do hormônio ajudaria a inibir a fome, e a estimular a queima de gordura, sem favorecer a perda de massa muscular. Música No entanto, pesquisas sobre a dieta do HCG, mostraram que esse hormônio não tem efeito sobre o apetite, e não estimula a queima de gordura, e que a perda de peso, que ocorre nesta dieta, é ligada apenas ao baixo consumo de calorias. Música Esta fase dura 48 horas, e nela deve-se tomar o hormônio 1x por dia, seguindo um acompanhamento médico, mas não é necessário iniciar a dieta. Música A intenção dessa fase, é mostrar ao corpo, que já existe gordura suficiente armazenada, e que ele pode começar o processo de queima de gordura e emagrecimento. Música Nesta fase, o uso do HCG, se mantém, mas a dieta passa a se restringir a 500k por dia. Música Isso significa apenas refeições bem pequenas e leves ao longo do dia, sendo formada principalmente por chás, vegetais, frutas e pequenas porções de carnes e ovos. A fase de perda de peso, deve durar no máximo 40 dias, podendo ser interrompida antes, caso a perda de peso atinja o nível desejado. Música Além disso, é necessário beber pelo menos 2 litros de água por dia, para ajudar a eliminar as toxinas do organismo, e combater a retenção de líquidos. Música Em geral, mulheres perdem de 8 a 10 kg por mês. Ao atingir o peso desejado, ou ao completar 40 dias de dieta, deve-se parar o uso do hormônio HCG, e continuar a dieta de 500k por mais 2 dias. Música Esta fase serve para eliminar o hormônio do organismo, e estabilizar o peso perdido, estimulando o corpo a voltar ao SE e o metabolismo normal. Música Esta fase é caracterizada pelo retorno a uma alimentação normal e variada, buscando achar o equilíbrio, para que não ocorra um novo ganho de peso. Música Para isso, deve-se voltar a incluir alimentos, e aumentar a quantidade das refeições gradualmente, sempre observando alterações na balança. Música Para facilitar o processo, deve-se preferir comer alimentos integrais e ricos em proteína e gorduras boas, evitando doces, massas frituras, refrigerantes pães brancos e farinha de trigo refinada. A dieta deve ser composta principalmente de alimentos como vegetais, frutas, carnes magras, queijos, castanhas, abacate, coco, azeite e amendoim. Música Alimentos ricos em carboidratos, como batata doce, batata inglesa, macaxeira e pão integral, devem ser introduzidos gradualmente, e em pequenas quantidades. Música A tabela a seguir traz o exemplo de um cardápio de 3 dias da fase 2 da dieta, em que deve-se consumir 500k por dia. Música É importante lembrar que não é permitido usar óleos para o preparo das refeições, e que os líquidos que estão me liberados são apenas água, café, chás e suco de limão sem açúcar. Música O MADSVANTAGEM da dieta do HCG, é a alta restrição de calorias, o que também restringe o consumo de vitaminas e minerais, podendo causar problemas como queda de cabelo, unhas fracas, fraqueza geral, letargia e mal-estar. Além disso, o uso do hormônio, é caro e pode causar alterações no metabolismo, e aumentar o risco de complicações, especialmente quando não é feito com acompanhamento médico. Música Além disso, como esta dieta é muito restrita em calorias, ela não deve ser feita por pessoas com qualquer tipo de doença, especialmente sem acompanhamento médico, incluindo-se de OEMC, cedilha AS como diabetes, hipertensão, anemia e depressão. Música A dieta do HCG, também pode trazer riscos graves para a saúde, ligados especialmente ao uso do HCG, e a restrição de calorias, como Além disso, essa dieta também favorece o efeito sanfona, pois a grande restrição de alimentos, faz com que aumente a vontade de comer doces e produtos industrializados logo após a fase de manutenção de peso. Música Outro problema é que ela não ensina a ter uma alimentação saudável, fazendo com que o indivíduo fique sempre passando por ciclos de ganhos e perdas de peso. Música Para emagrecer com saúde, deve-se manter uma alimentação equilibrada, e que seja composta principalmente de alimentos naturais e integrais. Como carnes, queijos, ovos, frutas, verduras, arroz integral, pão integral, castanhas, amendoim, sementes e azeite. Música Além disso, é importante reduzir o consumo de alimentos industrializados ricos em gorduras artificiais, como salsicha, linguiça, mortadela e margarina, alimentos ricos em açúcar, como sucos prontos, doces, biscoitos e refrigerantes, e alimentos ricos em sal, como temperos em cubos, sopas prontas e comida pronta congelada. Música 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 Música